Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniela, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer essa aula linda, maravilhosa, da nossa bolsa Atlanta. É uma bolsa que é confeccionada com square e também usando fio náutico, muito linda, tá? Modelo mais estilo praiano. Eu espero muito que vocês gostem da aula, se vocês gostarem, já chega deixando o like, porque é muito importante, tá bom? Deixa teu comentário aí também, já compartilha nos grupos do WhatsApp, pra outras amigas que vocês sabem que vão gostar dessa aulinha. Então, preparei com todo carinho pra vocês, espero muito que vocês gostem. Como eu falei pra vocês no início, a nossa bolsa Atlanta é confeccionada com fio náutico, esse é o fio náutico de 3mm, tá? Vou medir pra vocês aqui a medida dela. Ela ficou de aproximadamente 45, quase 46 cm de largura e ela tem... Aqui, deixa eu só medir melhor. Ó, ela tem aproximadamente 29, quase 30 cm de altura, tá? Então, 45 por 29. Se você quiser fazer ela maior ou menor, eu ensino na aula, tá? E também, eu tô utilizando o fio náutico, como eu falei pra vocês, mas dá pra vocês utilizarem qualquer outro fio, barbante. Dá pra fazer com fio de malha mais fininho, se quiser também dá pra fazer. Se você desejar também pode fazer com fio de ráfia, que eu acho que vai ficar top, muito linda também, né? E super acalhar e combinar aí com o estilo mais praiano, tá bom? Então, essa aqui é um pedido de uma cliente toda no fio náutico, nessa cor maravilhosa. Então, vamos lá pra nossa lista de materiais. Bem, meus amores, pra confeccionarmos a bolsa Atlanta, eu vim mostrar aqui pra vocês os materiais que eu gosto de visualizar, né? Além de mostrar pra vocês também na lista escrita. Então, mais à frente vocês vão ver a lista completa, mas aqui eu explico melhor pra vocês, bem rapidinho também, tá bom? Então, nós vamos utilizar o fio náutico, esse é o de 3mm, tá? É o fio náutico 3mm da Beggs Acessórios. Esse rolo aqui vem com 500g, a gente vai pegar um rolo desse e mais ou menos uns 200 a 250g do segundo rolo, tá bom? Vou estar utilizando a alça de ombro. Esse aqui é o modelo com botão de pressão, tá? Então, esse modelo aqui é maravilhoso também, ó, com botão de pressão, é uma alça muito linda. Então, vou estar utilizando esse modelo aqui, tá? Também é acessórios da Beggs, o link tá na descrição pra vocês. Vou estar utilizando aqui 6, se você quiser pode usar apenas 4, bailarinas, essa aqui é de 1,5 e é na cor ouro velho, até pra combinar com a cor dos metais aqui. E o botão magnético de 18mm, tá? E a tela pra estruturar o fundo, que é opcional, mas se você quiser deixar assim como eu, a tela bem firme, bem estruturada, vou estar utilizando essa tela que ela vem uma peça de 50cm por 33, porém, dá pra usar pra fazer várias bolsas, né? Então, vou pegar um pedaço referente somente à medida do fundo. Então, a gente adquire a tela por inteiro, mas dá pra usar pra outros projetos, tá bom? Então, vejam aí a lista completa de materiais, já tiro o print e vamos pra nossa aula. Então, pessoal, esse é um modelo de bolsa bem simples e fácil de fazer. E aí, pra quem é iniciante e vai conseguir fazer, basta apenas saber fazer os pontos altos, né? Correntinhas, pontos altos e vai dar super certo, tá bom? Então, aqui, ó, quem já sabe, como eu já falei anteriormente, fazer o square já pode adiantando, tá? Vou passar logo as medidas aqui pra vocês, até pra adiantar também de como que fica aqui esse square. Ó, aproximadamente 23cm. Se você quiser, pode fazer uma carreira menos, que fica com 20cm, mas eu decidi fazer essa aqui um pouco grandinha, tá? Porque, realmente, eu quero uma bolsa de praia bem grande, assim, que caiba bastante coisa. E tem pessoas que gostam menores, outras maiores. Então, o meu conselho é que se você quer grandinha, faz aí com 23cm, como eu estou fazendo aqui. No meu caso, rendeu, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras. Ou você pode fazer menorzinha, com apenas seis carreiras, que vai ter um square de aproximadamente 20cm, ok? Então, eu vou fazer com essas sete carreiras, aproximadamente 20 e 23cm, quase não falava, né? Então, aqui, ó, a gente vai fazer uma laçadinha aqui do anel mágico, ó, assim. Entro aqui por baixo do primeiro, pego o segundo, trago e viro. Desse lado aqui, ó, eu fico com duas perninhas de fio, do meu lado esquerdo e do lado direito, o fio, esse aqui, ó, apenas uma perninha, tá? Do anel. E esse aqui é o fio que a gente trabalha. Então, eu pego ele aqui e vou fazer aqui uma corrente, duas, pode fazer três, tá? Três correntes, assim. É, tem várias formas de fazer square, né, como começar a iniciar, mas eu vou ensinar pra vocês uma das formas que eu faço. São várias também que eu faço, e essa aqui é uma delas, tá bom? Então, eu vou tá fazendo aqui, ó, três correntes que equivale ao primeiro ponto e mais duas de separação, certo? Aí, aqui, eu venho, entro e vou fazer três pontos altos dentro do meu square. Dois e três. Aqui nesse square, a gente vai fazer esses bloquinhos aqui, ó, de três pontos, tá? Esse aqui, ó, é um ponto mais duas correntes de separação. Então, aqui, essas três correntes aqui valem um ponto. Depois, eu vou finalizar esse bloquinho de três. Então, já tem um ponto aqui, tá? Ao final da carreira, eu finalizo ele. Faço duas correntes de separação. E vou repetir mais outro bloquinho, perdão, de três pontos altos. Então, é só repetir, ó. Um ponto alto. Dois e três. Duas correntes de separação, vou fazer o meu terceiro bloco de três pontos altos. Opa. Dois e três. Quando você estiver trabalhando aqui no ano mágico, não pode deixar esse fio escapar aqui pra dentro, tá? Tipo assim, ó, ele saiu. Você tem que sempre puxar pra trabalhar sempre por dois fios assim, que fica mais seguro, tá bom? Então, aqui eu fiz um, dois, três blocos, tá? Separados por duas correntes. E aqui, ó, foi o início de um bloco. Então, eu vou finalizar ele, fazer duas correntes aqui de separação. E vou finalizar ele, tá faltando dois pontos. Então, um e dois, certo? Aí, eu vou fechar meu anel mágico agora, ó. Fecho o máximo que eu conseguir. E aqui, ó, juntando com essas três correntes aqui, ó. Uma, duas, três. Eu entro aqui na terceira e faço um ponto baixíssimo, tá? Pra unir. Aí, juntando, vai formar aqui outro bloquinho, certo? Então, e as duas correntes de separação, ó. Daí, cinco, duas ficou pra separação e três do ponto alto. Aqui, ó, já posso tá fechando um pouquinho mais esse anel. Eu gosto de fazer assim, ó, que amolece aqui os pontos. E ele fica mais fácil de você fechar mais, ó. Tá? Gosto de fazer assim. Aí, eu venho, dou um nozinho aqui pra prender e não voltar. Porque o náutico ele é escorregadio, né? E aí, ele não vai ficar abrindo, tá bom? Depois, eu finalizo arrematando agora essa perninha, tá? Eu posso trazê-la pra cá, ó, e trabalhar escondendo ela dentro dos pontos. Então, primeiro, eu vou vir aqui, pegar aqui, ó, entrar dentro desse espaço das duas correntinhas, fazer um ponto baixíssimo, tá? Pra trabalhar agora dentro dela. Vou fazer aqui as minhas cinco correntes. Três, três, quatro, cinco. Lembra que três é da altura do ponto alto, duas de separação. E aqui dentro eu vou fazer três pontos. Já vou pegar esse fiozinho aqui, ó, pra ele ficar assim. E eu já entrar aqui, ó, prendendo ele. Aqui eu vou fazer um ponto alto. O segundo e o terceiro. Pronto, aqui a gente vai fazer um cantinho, que é três pontos, duas correntes, três pontos. Como a gente finaliza os... Aqui, ó, a gente começou o primeiro bloquinho, mas só finaliza no final da carreira, então, ficou só um ponto aqui, tá? Que é essas três correntes. Então, quando eu finalizar a carreira, eu venho finalizar ele. Aqui eu vou fazer uma corrente apenas de separação, vou, ó, já deixo isso aqui de lado, e vou vir pro próximo espaço, fazer outro bloquinho de três pontos altos. Então, um, dois, três pontos altos, duas correntes de separação, e no mesmo lugar, ó, mais três pontos altos. Um, dois, três. Vou colocar esse aqui pra cá, pra não ficar muito na frente aqui, pra vocês visualizarem melhor. Pronto, ó, eu fiz um cantinho, três, duas correntes e três, todos entrando no mesmo lugar. Uma corrente de separação, eu vou fazer mais outro cantinho, que é três pontos altos, duas correntes, três pontos altos. Aqui, essa segunda carreira, ela é a carreira que a gente faz quatro cantinhos, tá? Ó, duas correntes, e mais três pontos altos. Um, duas, três. Pronto. Aqui a gente faz uma corrente de separação, e vou fazer o último aqui. Sempre eu faço, ó, no meio do cantinho, duas correntes, entre um canto e outro, apenas uma, tá? Pra não ficar um espaço muito grande, eu não gosto de fazer duas correntes ali. Só no meio do cantinho mesmo. Olha, aqui agora, ó, fiz um, dois, três, e aqui foi o primeiro. E aí, eu vou finalizar aqui a outra parte desse cantinho, que é entrando aqui, ó, no meio dele, e colocando dois pontos, tá? Um. E dois. Que aí, juntando com as três correntinhas, ó, uma, duas, três, eu entro aqui na terceira e faço ponto baixíssimo. Então, juntando com as três correntinhas, dá três pontos altos, certo? Aqui. Então, aí, ó, cantinho finalizado, certo? Agora, a gente vai passar pra nossa terceira carreira. Toda emenda de carreira é dessa forma, como eu mostrei pra vocês, passando da primeira pra segunda, e vou mostrar agora da segunda pra terceira carreira, tá? Então, a partir daqui, sempre lembra, é sempre igual. Eu entro dentro do buraquinho, faço um ponto baixíssimo, trabalho cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, e vou iniciar o meu ponto, os três bloquinhos aqui, tá? Do cantinho. Então, todo lugar que tem cantinho vai continuar cantinho. Dois e três. Quando eu tiver finalizando a carreira, eu finalizo esse cantinho aqui, tá? Uma corrente de separação, e aqui, ó, não é cantinho, aqui é o meio, o cantinho tá aqui. Então, aqui no meio, eu vou fazer apenas três pontos altos, apenas um bloquinho de três, tá? Um, dois, e três. Dessa forma. Uma corrente de separação, agora sim, eu cheguei no cantinho, agora eu vou repetir cantinho em cima de cantinho. Ou seja, três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Duas correntes agora. Tô fazendo rápido, gente, mas é só porque é só ponto alto, né? Então, se você tá aprendendo a fazer puxei agora, não, eu coloco o vídeo mais devagarzinho, não se, é, fiquei triste porque tô fazendo rápido, não, tá? É só porque, realmente, pra não demorar muito a aula, mas é só ponto alto, ó. Depois que você aprende, você vai fazendo no seu tempo aí, tá bom? Aí, aqui, ó, uma corrente de separação já fiz, vou pro meio. Nunca pulo aqui, vou direto pra cá, não, ó. Tem que vir pra cá, trabalhar em cada espaço, certo? Aí, eu venho aqui, é o lugar de eu fazer apenas três pontos altos. Porque aqui não é cantinho, é só um bloquinho do meio, né? Uma corrente, e agora sim eu vou fazer o cantinho. Então, meus amores, é esse o processo, tá? A gente repete toda a nossa carreira, cantinho em cima de cantinho. Lembra que no cantinho eu coloco duas correntes. E no bloquinho do meio, apenas uma corrente de separação entre um e outro. E no bloquinho do meio, apenas três pontos altos, não é cantinho. Tô repetindo, porque tem muita gente que é iniciante no crochê e precisa dessas atenções, tá bom? Meus amores, quem já sabe, vai fazendo aí o square, conforme eu falei pra vocês no início. E depois eu venho mais na frente, ensinando como a gente vai unir e continuar a bolsa, tá bom? Então, aqui, ó, faço uma corrente, um bloquinho de três. Outro cantinho, bloquinho de três. E aqui eu finalizo fazendo mais dois pontos dentro aqui desse espacinho, né? Pra poder juntar com as três correntes, equivaler aos três pontos altos do bloquinho do canto, certo? Fecho aqui, ó, com ponto baixíssimo na terceira corrente. E inicio a próxima carreira, conforme eu mostrei pra vocês, aqui do início dessa pra essa. E aí, a gente vai seguir fazendo, tá? Crescendo carreira, carreira, ele vai começando a aumentar. E daí, eu venho com essas sete carreiras prontas, a gente vai tá fazendo sete carreiras, que é o que eu decidi fazer aqui. Se você decidiu fazer apenas seis, faz aí seis. E aí, você vai fazer aqui, ó, ao final, tá? Fica desse tamanzão aqui, tá bom, meus amores? Aí, eu venho mostrando pra vocês como eu faço o arremate aqui final do square. Então, pessoal, eu finalizei aqui as minhas sete carreiras, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, finalizei aqui fazendo ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, ó, a gente vai subir aqui mais ou menos uns quatro dedinhos, ó, corta. Aqui também você pode fazer o seguinte, pode deixar um tanto de fio pra fazer a costura. Mas eu vou fazer o arremate aqui pra explicar pra vocês, aí na próxima vocês podem deixar... Pra gente poder fazer a união de um square com o outro, tá? Então, corta aí. Aí, tira aqui o fio que vem do rolo, pega uma espessura de fio, de agulha mais fina. Aí, você vem aqui, ó, de atrás, ó, desse último local onde foi feito o ponto baixíssimo. Vem por trás, pega esse fio e passa aqui pra trás. Certo? Aí, aqui você vai, ó, passar por alguns pontinhos, de forma aleatória mesmo. Só pra ir escondendo um pouquinho mais esse fio, deixar ele mais longe de onde foi... O local que a gente finalizou. Aí, depois a gente corta o excesso, pega o isqueiro, queima e cola, tá? Sempre faço esse arremate assim pra deixar um pouco mais distante. E aqui, ó, em algum desses bloquinhos pra não ficar muito visível, não ficar aparente, né? Corta aí o excesso, pega aqui o isqueiro e queima até virar a colinha aberta. Com esse aqui que a gente trabalhou, eu lembro, por dentro de alguns pontos, eu posso passar ele mais um pouquinho, aí depois faço a mesma coisa. Eu venho e faço a queima aqui, ó, pra poder... Deixa, acho, eu só cortar aqui, como tinha queimado, ele vai ficar difícil pra passar. Pronto. Ó, deixa mais longe um pouquinho. Corta aqui o excesso. Peguei o isqueiro errado. Pronto. Aí, aperta, tá? Feito aqui o arremate das duas perninhas, a inicial e a final. E aí, você vai tecer aqui agora mais, serão no total quatro, né? Então, você vai tecer mais três, tá? Com esse quatro, pra depois a gente prosseguir dali em diante. Então, faz essa tarefinha aí de casa, finaliza esses quatro square, e aí a gente retorna a partir dali pra fazer as uniões. Então, meus amores, já concluí dois square aqui, e eu vou mostrar pra vocês como eu faço a costura. Antes disso, enquanto eu estou lembrando, vou pesar aqui pra vocês terem noção de quanto que vai de fio, aproximadamente, do fio náutico, ó, pra um square. Aproximadamente 135, no máximo, né? Depende da tensão do ponto de cada pessoa, 140 gramas de fio, tá? De 130 a 140 gramas de fio é o suficiente pra fazer cada um dos square. Daí, se a gente for somar os quatro, né? Quatro vezes 140, por exemplo, vai dar em torno de 540, 550 gramas pra fazer os quatro square. E depois, a gente vai fazer o fundo. Inclusive, até na hora do fundo, eu vou mostrar pra vocês uma outra opção que vocês podem estar utilizando pra economizar no fio, né? Ou no tempo, tá bom? Então, lá mais na frente eu explico melhor pra vocês, ó. Estou com o square aqui, vai aqui, pode pegar um novo fio. E aqui eu vou costurar, tá? Eu não vou costurar com crochê, vou costurar a mão mesmo. Pode ser com agulha de tapeçaria, pode ser com agulha de crochê, tanto faz. Porque eu quero que fique o resultado, assim, bem assentadinho. Mas se quiser fazer no crochê, assim como eu ensinei, por exemplo, na bolsa mag, tá aqui no canal, a bolsa colorida. Onde eu uno vários square com crochê, dá pra fazer também. Inclusive, se você quiser fazer esses square aqui, aproveitando restinhos de fio de outras bolsas que vocês fizeram aí, tem restinhos de fio em casa e fazer colorido, criar um padrão colorido pra vocês, dá pra fazer também, tá bom? Tô fazendo toda nessa cor champanhe, mas se quiser fazer colorida, fazer uma brincadeira com as cores, né, para o verão, dá super certo. Fica muito lindo também, eu tenho certeza, tá bom? Aqui, ó, nós temos duas correntes, nós vamos pegar essa corrente aqui, a primeira, tá? Desse lado aqui, ó, e vamos pegar essa aqui também, ó, que tá mais próxima do bloquinho. Pegando só as duas perninhas de dentro, aí você vai pegar o fio e vai passar aqui, certo? Esse primeiro vai ficar folgadinho, depois a gente vai arrematar essa pontinha aqui final. Eu tô deixando aqui, gente, acho que no máximo um metro de fio, tá? Não é muita coisa que precisa, não. Aí, eu venho aqui, ó, no primeiro ponto aqui, ó, desse bloquinho desse lado, o primeiro do outro lado, eu vou pegar a perninha de cima, do lado de dentro, e é do outro square, ó, do lado de dentro também. E aí, venho e passo o fio, certo? E aí, eu vou costurar dessa forma aqui, sempre assim, ó. De forma que eu pego o mesmo ponto que tá aqui desse lado com o do outro lado lá. Então, aqui eu tô no do meio, ó, tá vendo? Dos três do bloquinho, eu vou fazer o do meio, que é esse. Do outro lado vai ser a mesma coisa, ó, o do meio também. Pego só a perninha de dentro, tá? Pego o fio e passo. Cuidado pra esse aqui não voltar, que depois você vai arrematar, esconder ele lá por trás. Já pode fazer agora se quiser, né? Mas eu vou continuar explicando aqui a costura. E aí, eu venho, ó, sempre pegando a perninha de dentro desse ponto desse square e do outro também. E venho costurando. Simples assim, rapidinho pra costurar, muito fácil, tá? Ó, e aí a gente vai unir de forma que vai ficar bem bonito, super seguro. E assim a gente vai unir todos os square, tá? Tanto esse como os outros, unir todos com essa mesma costura. Então, eu vou adiantar aqui pra não ficar muito extenso e já retorno. Olha, aqui eu já costurei tudo, tá? E aí, eu finalizo aqui exatamente, ó, nessa primeira correntinha desse lado e desse. E fica aquela outra lado de lá sobrando, sem usar. Aí, aqui eu já passei uma vez, ó, sobrou um pouquinho de fio, tá vendo? Então, mais ou menos um metro mesmo é o suficiente. Ó, passei uma vez, eu vou repetir no mesmo lugar e passar mais uma vez só pra reforçar. Porque daí aqui agora eu vou arrematar lá pra trás, tá vendo? Vou trazer aqui pra trás, ó, aqui no próximo ponto. Qualquer um ponto aqui dá certo. Traz. E aqui a gente vai arrematar aqui pra trás. Assim como eu fiz com a perninha inicial, nem mostrei pra vocês, mas é o mesmo processo, ó. Só trazer, conforme a gente já sabe, e passar por alguns pontinhos, depois vim fazendo a queima, né? E aí, gente, do jeito que eu uni esses dois, eu vou unir os outros também, tá? Então, eu vou unir o próximo aqui, depois o outro aqui, vai ficar aquele retângulo, né, comprido, tá? Com os quatro unidos. Então, aqui, pessoal, eu já uni, ó, os quatro, ó, um, dois, três, quatro. E agora eu vou fechar, tá? Ó, vou unir esses dois aqui pra gente fechar, ó, pra vocês verem aqui como é que tá. Pronto, uni rapidinho. E aqui é o formato que eu já tô colocando, ó, de como vai ficar o square. Esses da lateral, eles vão ficar dobrados assim. E aqui, o da frente e o das costas, tá? Não será dessa forma, ó, vai ser assim, ó, você vai colocar um de frente com o outro inteiro e esses dois dobrados ao meio, certo? Então, vendo aqui, ó, que tá bem grande a nossa bolsa, eu vou até aproveitar pra medir pra vocês, ó. Que vocês já acompanham aí também, né? Ó, aqui tem essa medida de 46 centímetros, tá? 46, isso mesmo. Bom, aí aqui é o que a gente vai fazer agora. Agora, nós vamos preparar o fundo. Inclusive, eu falei pra vocês que ia indicar pra vocês uma outra forma de vocês produzirem um fundo de forma mais rápida e já estruturado. Que é vocês utilizando esses fundos aqui, ó, no caso desse aqui, é fundo em couro, tá? Ou em sintético. Vou curar aqui o lugarzinho de abrir ele. Pra que vocês possam, eu vou fazer, né, pra aproveitar o tempo, gente, e diminuir a quantidade de fio utilizado, tá? Tem como fazer tranquilamente. Se você for analisar aqui, ele fica, tipo, menor do que o fundo. Só que aqui a gente vai ter que tecer alguns pontos a mais na lateral, alguns pontos a mais aqui, né? Nos buraquinhos, pra deixar esse fundo bem maior e adaptar com o crochê, né? Com a quantidade de pontos que temos aqui no crochê. Só que como eu falei pra vocês, não vou fazer com ele, tá? É uma dica que eu tô dando, que eu acho que já fica muito lindo também, prático. Mas eu quero deixar ensinado aqui com o crochê, pra vocês poderem fazerem toda de crochê, tá bom? Então, aqui a gente vai, ó, analisar direitinho aqui. Mais ou menos aqui vai ser a largura da bolsa, daqui pra cá, tá? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Ó, vou pegar aqui um, dois, um, dois. Mais ou menos isso aqui, ó, vai ser a largura da bolsa, 36 centímetros, tá? Essa parte daqui pra cá vai ser a largura do fundo, dessa forma. Então, já vou pegando aqui alguns marcadores, que daí vocês vão entender melhor como é que a gente vai achar a quantidade de pontos pra preparar o fundo da bolsa. Porque, lembra, eu falei pra vocês, poderia fazer maior ou menor. Então, vocês vão ter que saber essa forma de fazer pra poder encontrar quantos pontos vai dar pra você aí, tá bom? Mesma forma como eu estou fazendo aqui, a diferença vai ser a quantidade de pontos pra você, se você tiver feito a bolsa com um square menor ou maior do que eu fiz aqui, tá bom? Então, a forma como eu faço, ó, pra descobrir quantos pontos eu vou precisar, como é que vai ser a quantidade de pontos para o fundo da bolsa. Então, eu vou basear aqui mais ou menos isso aqui, ó, metade dessa parte aqui e a metade pra cá vai ser a largura. Então, aqui eu vou marcar. Decidi marcar aqui, ó, você pode olhar que tem esse bloquinho que é do canto e tem esse. Então, vai ser até aqui, até o último ponto desse bloquinho. Mesma coisa eu faço do outro lado, tá? Marco aqui também, pra mim não me perder. Então, isso aqui vai ser a largura da minha bolsa. Do outro lado faço a mesma coisa, marco também. No mesmo lugar, tá? Referente, né? O mesmo local. Pronto. Assim. Aí, aqui, ó, daqui pra cá vai ser o comprimento do fundo, tá? E daqui pra cá vai ser a largura do fundo, tá? A largura. Então, você vai contar quantos pontos tem aqui. Lembrando que esses marcadores vai ser contado como o ponto dos pontos do cantinho. Porque o fundo vai ser retangular e tem um cantinho, né? E o cantinho vai ser onde está exatamente os marcadores. Então, eu vou contar os pontos aqui entre um e outro. Ó, começando a correntinha. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze pontos. Então, eu vou ter treze pontos aqui. Esse é o meu caso, pode ser pra você mais ou menos, dependendo do que você fez aí. Então, treze pontos aqui pra largura. E para o comprimento, ó, vai ser de um marcador a outro. Eu vou contar certinho. Lembra que eu não tô contando o marcador, porque ele é o ponto do cantinho. Então, eu vou contar a partir dele, ó. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, aqui, ó, o que é que a gente tem? A gente tem uma corrente aqui e outra aqui e um espaço aqui no meio. Então, aqui vai ser um ponto na corrente, nessa corrente também, no meio mais um ponto. Então, vai ser três pontos aqui, certo? Não vou contar só as correntes, não, porque não vai ficar um buraco. Então, eu vou contar bem onde tá a emenda, um ponto também. Então, eu vou contar novamente. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, a corrente, sete. A emenda, oito. Corrente, nove. Dez, onze, doze. Três, quatorze, quinze, dezesseis, sete. Dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco. Vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e trinta, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e três, vinte e seis, vinte e sete. Na costura, trinta e oito, corrente, trinta e nove. Quarenta, quarenta e um, quarenta e dois, quarenta e três, quarenta e quatro, quarenta e cinco, certo? Outra coisa, se vocês quiserem, pode estar pulando essa correntinha. Contar só os três aqui, mais três aqui, mais três aqui. Isso é um conselho que eu dou pra quem tem, como eu falo, tem um ponto mais largo, tá? Então, você pode contar como eu contei, somando com as correntinhas, ou pode contar pulando elas. Então, vai ser três, mais três, mais três, mais três. Aí, aqui, pode colocar, porque aqui, se não botar, vai ficar muito vazio, né? Um espaço, um buraco, aí você pode colocar a correntinha na costura um e na correntinha um. Aí, continua, três e dois. Sempre pulando essas correntinhas entre um bloquinho e outro, só não quando é perto da costura. Dá pra fazer assim também, tá? Então, resumindo aqui pra vocês. Aqui me deu treze pontos, que vai ser a largura daqui pra cá, ó, a largura do fundo. E aqui me deu quarenta e cinco pontos. Lembrando que eu não estou contando o marcador, tá? Então, deu quarenta e cinco, nesse caso que eu conto com as correntinhas. Como o meu ponto, eu, Daniela, o meu ponto é bem mais larguinho, não é muito justo, eu não vou contar com as correntinhas, senão eu sei que vai ficar um fundo muito grande, muito, assim, diferente, né? É, do formato aqui, tá? Porque o meu ponto realmente é mais largo. Eu poderia, assim, resolver diminuindo a agulha, mas eu prefiro diminuir a quantidade de pontos, tá bom? Então, essa é a primeira opção, onde você conta com as correntinhas, no caso deu quarenta e cinco. E treze. O que é esse treze? É a quantidade de pontos que eu vou tecer. Quarenta e cinco seria a quantidade de carreiras que eu vou tecer o fundo. Como eu, Daniela, não farei contando as correntinhas, eu vou tirar elas dessa contagem. Aí, no meu caso, como é que vai ser? Eu vou contar, ó, somente as correntinhas do começo aqui, daqui, ó, tá vendo? Então, um, dois, três, quatro. Essa eu vou pular e essa também. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. No meu caso, eu farei onze pontos aqui, tá bom? E aqui, eu vou pular todas as correntes aqui, ó, sem contar. Só não vou pular aqui onde é a emenda, onde eu conto com as correntes e com o ponto no lugar da emenda, certo? No meu caso, vai ser, ó, um, dois, aqui eu vou pular, três, quatro, cinco, aqui, ó, seis, sete, oito, nove, dez, onze, pulo, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove, vinte, vinte, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, aqui eu não pulo, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete. Então, no meu caso, eu vou fazer apenas trinta e sete carreiras ao invés de quarenta e cinco carreiras, certo? Se eu ver que quando eu finalizar essas trinta e sete carreiras ficar muito, muito pequeno, aí eu posso, sim, aumentar uma carreira ou duas a mais e contar um pontinho a mais aqui pra adaptar, certo? Então, no meu caso, eu vou fazer onze pontos por trinta e sete carreiras. Aí, no meu caso, eu vou fazer, como eu falei pra vocês, onze pontos, então, eu vou fazer a laçadinha inicial aqui, certo? Aqui, ó, a gente vai tecer onze pontos para a base, aqui no meu caso, mais uma corrente, onze correntes para a base, mais uma só pra dar altura, pra gente poder subir e voltar tecendo pontos, tá? Então, eu vou fazer, no total, doze correntinhas. Bom, aí, feito aqui as doze correntinhas, é o que eu vou tá fazendo, ó. Vou pular essa, a décima segunda, vou vir na anterior, que é essa aqui, ó, atrás, na parte de trás, que é a parte da frente, aqui é a parte de trás, a gente tem esse altinho. É nesse lugarzinho que eu entro, na segunda corrente, a contar da agulha, aí venho e faço ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Então, a gente vai tecer pra cada uma dessas correntes aqui, um ponto baixo, o equivalente, agora, ao total de onze pontos baixos ao final da carreira, tá? Fiz aqui os onze pontos baixos, agora eu faço uma corrente pra dar altura, viro a minha peça e venho tecendo pontos baixos, um ponto pra cada ponto da carreira de base, né, da carreira anterior. Ao total, terei novamente onze pontos baixos, e assim eu vou seguir fazendo várias carreiras com onze pontos baixos, certo? No meu caso, como eu falei pra vocês, eu contei a trinta e sete carreiras, é a quantidade que eu vou precisar fazer aqui, com exatamente onze pontos em cada uma delas, tá? Aí, quando eu finalizar a carreira, eu sempre lembro de fazer a correntinha pra fazer a altura, virar e voltar tecendo. Pulo essa correntinha, venho no ponto, ó, e venho tecendo pontos baixos, tá? Vou completar essas trinta e sete carreiras, já finalizo e volto com vocês. Então, pessoal, já consegui concluir trinta e sete carreiras aqui com os meus onze pontos, né, conforme eu marquei aqui com vocês. Se vocês analisarem, ó, eu vou tá levemente maior, realmente, do que os marcadores, tá vendo, ó? Mas como eu vou fazer a carreira diminuindo, pulando essas correntes que eu falei pra vocês que não ia considerar, realmente vai parecer menor, mas depois vai ficar no tamanho mais ideal, tá bom? Então, finalizado aqui agora, o que é que nós vamos tá fazendo? Nós vamos fazer uma corrente pra dar altura, confere se tá certinho os trinta e sete, porque lembra, a gente tá baseando pela quantidade de pontos. Então, aqui tem trinta e sete carreiras, lá tem trinta e sete pontos que eu vou tá considerando. Aqui tem onze e na lateral lá eu considerei onze, certo? E os cantinhos é o lugar dos marcadores, então, confere se tá tudo certinho pra evitar de quando você for unir, faltar ou sobrar ponto, tá bom? Ficar aí incorreto. Daí, o que nós vamos fazer é tecer pontos aqui, ó, fazer um contorno ao redor de toda essa peça, tá? De pontos baixos. Se a gente tem trinta e sete carreiras, nós vamos ter trinta e sete pontos aqui. Nós vamos tecer um ponto em cada um, referente a cada carreira, tá, ó? Você tece um nessa parte alta, no baixo, no alto, no baixo, no alto, no baixo, até completar o redor todo, tá bom? Então, vamos lá, aqui, ó, no baixo eu entro aqui e faço o primeiro ponto. Aqui, tá vendo que tá mais altinho? Então, aqui eu entro nesse local e faço o próximo ponto. Ó, no baixo, ao invés de entrar aqui e fazer um ponto, porque às vezes fica um buraquinho muito grande, eu gosto de entrar pegando essas duas perninhas aqui, tá, ó? E aí, venho e faço o ponto. Então, um no alto, um no baixo, e aí a gente segue fazendo. Bom, vim trabalhando aqui, ó, comecei aqui, vim trabalhando até aqui. Chegando aqui no cantinho, o que é que nós vamos fazer? Um ponto referente ao canto, pra depois passar pra esse lado aqui, tá? Então, eu repito mais um pontinho no mesmo lugar, procuro aqui o melhor local. E agora, ó, esse aqui é o primeiro ponto dos onze que tá aqui. Então, agora eu venho e entro aqui e faço, vou puxar pra cá, ó, e faço o primeiro ponto, certo? Então, eu fiz o último ponto desse lado, um ponto para o canto, que é o lugar que tá aquele marcadorzinho, né, o mosquetão lá na peça. E o primeiro pra esse outro lado. Aqui eu já vou trabalhar arrematando essa perninha inicial aqui também, pra já facilitar. E aí, venho tecendo os pontos, ó. Ó, e chegando aqui no cantinho, ó, arrematei esse aqui até certa parte aqui dos pontos. Pronto, já queimo, já tá arrematado. Aí, agora aqui no cantinho eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer mais um ponto pro canto, pra depois começar o primeiro pra essa lateral, tá? Então, repete aqui, ó, mais um ponto aqui para o canto, vai ficar bem acochadinho, mas é assim mesmo. E aqui, ó, no baixo, no alto, no baixo, no alto, e assim eu sigo fazendo até a gente completar, tá bom? E aí, eu vou completando pra ter a mesma quantidade de pontos que tem um desse lado, vou ter do outro. Quando chegar aqui, eu faço um ponto pro canto, e depois já começo a fazer o primeiro, ó, desses onze aqui, e vou finalizar aqui, tá? Bom, cheguei aqui ao final, ó, que a gente começou, rodiei aqui ao redor o contorno todinho, e cheguei aqui. Então, aqui eu não vou fazer o ponto do canto, porque ele vai, a emenda conforme eu faço aqui, ela equivale ao lugar do ponto do canto, tá? Então, eu vou só cortar aqui o fio, ó, mais ou menos aí, uns quatro dedos, aí a gente tira aqui, e vem, ó, no primeiro ponto, tá vendo? Aqui é aquela correntinha que a gente pulou pra dar altura, esse é o primeiro ponto. Então, vem nele, atrás dele aqui, ó, por trás, na parte de cima, coloque esse fio lá pra trás, puxa lá. E agora, vem no último ponto que você fez, na parte de trás, ó, pode até pegar esses dois perninhas aqui, ó, do fio, tá vendo? Até o meio do ponto aqui em cima, e pega o fio, coloca na agulha e passa lá pra trás. Então, aqui a gente tá simulando um ponto, ó, que é o ponto do cantinho, tá? Por isso que eu não fiz ele. E aqui é só passar por alguns pontos, esconder, e depois vir arrematando. Vou até pegar a agulha de espessura mais fina, processo que vocês já conhecem, não vou me demorar muito aqui pra não se estender muito, né? Só passar mais um pouquinho aqui pra ele não desmanchar enquanto a gente vai conversando, depois eu faço esse arremate. Então, aqui ficou o fundo, vou medir com vocês, tá? Esse aqui pra vocês basearem de como ficou o meu, aproximadamente 32 centímetros por 11... 11, quase 12 centímetros. ... ... Obrigado.